A TEDA, ela vai detalhar alguns rituais que tem na casa dela e um dos mais importantes, um dos mais interessantes é que a família costuma se reunir na sala e chegam diversas caixas de tempo em tempo e essas caixas vêm repleto de roupas de pertences que vão ser doados à família. A mãe pega cuidadosamente cada peça, é muito bem detalhado isso no livro, né? E ela verifica pra que filho vai servir. Aquilo que é muito grande ou muito pequeno não serve pra ninguém, a mãe ela desmancha e ela dali, daquela peça, ela cria novas roupas, né? A mãe ela ganha uma penteadeira, que é a única penteadeira que a mãe tem a vida toda e a mãe guarda as coisas, organiza as coisas dela naquela penteadeira. Só que a penteadeira ela passa muito pouco tempo com a mãe, a mãe ela se admira no espelho da penteadeira e a mãe, a TEDA ela fica de longe, olhando a mãe se admirar e a TEDA acha a mãe muito bonita, muito suave, né? Muito elegante, apesar de muito humilde, muito pobre, a TEDA a gente percebe que a TEDA tem uma admiração muito grande pela mãe. É muito legal a gente de ver isso, é muito legal ver um filho admirando a sua mãe e o seu pai. Essa penteadeira fica de posse de dois a três meses com a mãe, porque da mesma forma que eles ganham as coisas, né? De alguns parentes ricos, esses parentes por qualquer motivo ou, né? Por alguma situação, pode pedir de volta e eles fizeram isso com a penteadeira, né? O tio Joseph, ele vai pedir a penteadeira de volta, sem dar explicações, para dar ao seu filho. Ele tem um filho chamado Stalin e esse filho, ele tem uma oficina, mas ela é muito bem retratada e eu acho uma coisa interessante porque a mãe, ela tem muito primor pela penteadeira e alguns dos momentos mais interessantes de admiração da TEDA é quando a TEDA fica olhando a mãe organizar e também se olhar. A mãe, ela é costureira e até o momento, pelo que eu leio, ela tem o trabalho dela como um tesouro. Ela é extremamente dedicada ao que faz e ela tem clientes muito ricas, muito ricas. Esse dinheiro ajuda no sustento da família, que vamos dizer, é aquela família que não sobra nada, né? Inclusive está faltando. Os retalhos que sobram do trabalho dela é o que ela usa para fazer suas roupas. Então, ela é a única da família que não utiliza as roupas doadas. O pai, o Tata, né? O pai da TEDA. O pai, ele nasceu, o livro retrata ele como ele tendo nascido para ser operário. Ele teve alguma oportunidade na vida, um convite para ser feito alguma coisa, uma coisa que o tornaria patrão, mas ele não quis. Ele tem um pensamento, um tipo de pensamento sobre bater cartão, férias, horário para as refeições, horário para começar a trabalhar, horário para terminar de trabalhar. Até o momento, são essas informações que eu tenho sobre o Tata. Vai acontecer uma situação importantíssima aqui nesse livro, que vai ser o seguinte. O Mitty, o filho de seis anos, ele vai cair de cama, ele está doente. E nesse dia que ele adoece, a mãe tem que fazer uma entrega para uma das melhores clientes dela, na parte rica da cidade. E ela vai ter que pedir a TEDA para a TEDA ir até lá. Então, eles retratam nesse livro como um ritual. A TEDA vai, veste o melhor vestido que ela tem, ela se arruma toda para pegar a encomenda, ir até lá. A mãe auxilia ela sobre ir e voltar no mesmo passo, sobre não conversar com estranhos. É tudo muito bem detalhado ali, é como se fosse um ritual. É a primeira vez que a TEDA vai sair também. A TEDA, ela detalha como sendo um dos momentos mais importantes da vida dela. Ela vai até a casa, ela entrega a encomenda, é oferecido a ela um copo de leite morno, o qual ela se acha tão inferior, tão pobre, tão menos, que ela não aceita. E ela pega o pagamento e volta para casa. É assim que termina o primeiro capítulo. É assim que termina o primeiro capítulo.